E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Realme C35. A dica é sobre como você alterar a ordem dos botões virtuais aí do seu smartphone. Como assim? Você pode notar que ele tem aqui os botões virtuais. Esse botão aqui que é o voltar, esse botão aqui que é o menu e esse outro botão que mostra os aplicativos que estão abertos. Mostra os aplicativos que estão abertos. Beleza, você pode alterar a ordem deles. Eu acho bem interessante nesse smartphone porque você tem várias opções, diferente de outras marcas que eu já até testei, que você tem apenas a opção de gestos, onde você escolhe se quer deixar com gestos ou com esses botões ativados. Esse outro de gestos que você altera para gestos ou deixa o botão virtual ativado, você vai encontrar ele lá no nosso outro canal que é o Raptek Ederson William. Inclusive, se você não for inscrito nesse canal ou nesse mesmo Descomplicando, já se inscreve aí que vai ajudar muito os nossos canais. Beleza, chegando aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar para cima, vai lá em ajustes. Posso vir aqui, ajustes. Chegando aqui, eu posso navegar até a opção sistema. Então, eu vou descer, descer aqui até sistema. Cliquei em sistema, eu tenho diversas outras opções disponíveis. Eu vou agora aqui em barra de navegação. Posso clicar aqui uma vez em cima. Ao clicar em barra de navegação, eu tenho várias outras opções aqui disponíveis. Dentre essas aqui, o que eu vou fazer? Posicionamento dos botões de navegação. Então, ele está dessa forma. Eu clico aqui, posso mostrar que ele já mudou. Então, essas duas primeiras, ele vai inverter as ordens. E nesse terceiro e no quarto, é bem legal ainda porque ele vai adicionar um botão. Cliquei nesse. Ele deixa dessa forma aqui. E ainda tem esse aqui, que eu tenho agora o botão menu. Vou lá para a tela de início. O voltar. Temos esse aqui, que mostra os aplicativos abertos. E também temos esse aqui, que é o painel. Vai mostrar esse painel de notificações rapidamente. Posso voltar lá naquela opção e escolher o quarto aqui também. Que ele vai alterar a ordem. E a qualquer momento, eu ainda posso vir nessas opções aqui e voltar para o padrão rapidamente. Bem simples, bem fácil aqui nesse smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.